E o juiz federal Julier Sebastião inocentou o ex-governador Blairo Maggi do PR e o ex-secretário de Fazenda Éder de Moraes do PMDB de envolvimento no escândalo dos maquinários. O magistrado acolheu as argumentações feitas pelas defesas dos ex-gestores relacionadas à compra de máquinas para os 141 municípios sobre o valor de 241 milhões de reais. No despacho de 10 folhas, Julier sustenta que os atos praticados por ambos referem-se ao contrato do empréstimo com o Banco de Desenvolvimento Nacional e não tem relação com as licitações feitas pelas secretarias de administração e de infraestrutura na época. É válido lembrar que Julier deve deixar a toga nos próximos dias e se filiar ao PMDB. A repercussão dessa decisão você confere em reportagens no portal do Grupo RD News.